Acabou de sair a atualização nova, mano, All-Star Tower Defense acabou de atualizar e meu amigo, já vem deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vídeo top pra vocês e mano, já vamos lá, vídeo novo, vídeo atualizado, o que que aconteceu? Bom, primeiramente, foi adicionado aqui ó, vamos aqui todos os modos aqui ó, modo história, primeiramente, foi adicionado um novo modo história, tá bom? Eu ainda não consegui concluir, mas mano, acho que nessa atualização a gente termina, que se eu for aqui embaixo mostrar pra vocês, é o Cursed Energy School, tá bom? Então, tem esse novo modo história, antes era o laboratório secreto, então foi adicionado esse novo modo história, tá ok, mano, a outra coisa que é, a montaria que foi adicionada é a Monttask, não faço a mínima ideia de como ela seja, no modo Infinity não teve muitas alterações, o que teve é que agora temos o modo PvP 2v2, tá bom? Agora, como que funcionará o 2v2? Eu não sei como funcionará isso, mas eu acabei de entrar, nossa, me mandou pra outro lugar, ah, tá ó, 2v2, eu acho que você não vai conseguir ir com um amigo seu, eu acho que você vai conseguir ir aleatoriamente, mas foi adicionado o 2v2, também foi adicionado, como eu palpitei pra vocês no começo, foi adicionado a ride do Overhaul, acho que é assim que eu posso falar, Overhaul, não sei, é de Boku no Hero, Então, mano, deixa eu vir aqui no modo Trial e mostrar para vocês, é, cadê, nossa, eu já tô até perdido aqui, caramba, mano, que felicidade, hein, ride nova foi adicionada, infelizmente eu tô level 60, mas eu acho que a gente consegue ver qual é o próximo level, ali, deixa eu ir lá que os caras já tão indo boladão, eita, quase caí aqui, eita lasqueira, deixa eu ir lá pra cima, e eu já mostro pra vocês, ride 3 é level 68, Ó, o pessoal já tá falando ali, hein, ride 3 é level 68, se bem que não era tanto, eu tava esperando um level 70 pra dizer bem a verdade, ó, 60 a mais ali, eu acho que o outro eu não vou conseguir ver não, hein, acho que eu não vou conseguir ver não, hein, deixa eu ver, não, vou conseguir ver sim, é level 68, é, não dá pra mim não, mano, eu preciso upar, caramba, tô ansiosão, quero upar, mano, bolado, eu acho que, mano, acho que se pá hoje eu vou abrir live com vocês, acho que, fazendo algumas coisas, não sei, depois eu converso, qualquer coisa eu faço amanhã, que amanhã domingueira é mais tranquilo, outra coisa também, foram adicionados 5 novos personagens que a gente ainda não sabe, né, teve a evolução do Ichigo, que começa dos 3 estrelas, 4 e 5, teve o Giorno, Giovanna, Ponacota Fugo, Gilgamesh e Suzako, e mano, tem esse novo que tá aqui na loja, tá, eu vou desequipar meus personagens aqui, a gente vai tentar roletar, e vamos ver se a sorte vai vir pro nosso lado, tá bom, caramba, mano, ó, sensacional isso aqui, deixa eu evoluir meus fantasminha, já vou deixar eles ali no pente já, porque, né, quem sabe a gente já não pega, já testa, veio até tarefinha aqui, ó, mais geminha pra gente, vamos dá-lhe, vamos dá-lhe, deixa eu já mudar aqui, bom, vai liberar um espaço legal, deixa eu ver se liberou já 10, que deixa eu, não, só eu terminar de coisar aqui já vai liberar os 10, que daí já libera espaço pra mim, infelizmente eu não tô conseguindo jogar muita coisa, é, eu não tô conseguindo, como eu posso explicar, não tô conseguindo acumular muita gema, mas eu prometo pra vocês que logo, logo eu vou tentar acumular mais gema, ó, sobrou 10 de espaço, deixa eu só desequipar a minha Bulma, desequipar o meu, o meu Kira, e agora o meu, meu, meu Hulk, meu Hulk, meu Hulk, aqui, e Vral, bom, vamos lá, chegou o momento, se a gente tiver sorte, mano, não sei que personagem é aquele ali, só tô rodando, véi, só tô rodando, vamos ver se a gente tem sorte já de conquistar ele logo de cara, se a gente conseguisse, seria perfeito demais, mano, seria muito, muito bom, 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 vamos lá, vamos lá, nossa, mano, depois que eu peguei o Gojeta, tá, vê, esse aqui não vai vir, é, não veio, porcaria, será que eu tento rodar um de 50, só pra, só pra, só pra, dá pra rodar dois 50, vamos rodar dois 50, só pra testar a sorte, ih, não tem espaço, peraí, quanto isso, a gente alimenta a nossa Hulk aqui, né, ah, cadê aqui, deixa eu mandar os Ishigo, deixa eu mandar você, os Kuririn que eu não preciso, mandar você, pronto, aí, meia quisada, papai, vamos lá, 2 de 50, hein, se a gente, mano, no último, será que a gente consegue? não, não foi dessa vez, não foi dessa vez, pois bem, a gente perdeu, é, necessariamente, eu não sei qual personagem é aquele ali, eu devia ter conseguido mais gemas, mas, né, faz parte, né, às vezes a gente não tem sorte de conseguir as coisas, é, eu preciso muito jogar modo Infinity pra conseguir dar uma farmada, conseguir pegar mais gemas, eu preciso começar a fazer isso, porque logo, logo, mano, eu não, eu, eu tô começando a ficar sem gemas pra poder fazer as coisas pra vocês, pra poder testar, pra poder jogar, pra poder apreciar, pra poder sentir, pra poder testar, e caramba, velho, muito empolgado com a atualização, eu pretendo muito voltar a jogar, isso daí vocês já sabem, já tão ciente, e mano, eu acho que eu ainda vou postar mais um vídeo hoje pra vocês, tá, os vídeos vão ser um pouco curtos, porque a gente tá mostrando um pouco da atualização, e mano, comentem aí, velho, comentem aí se alguém também achava que seria o overall que ia, que ia aparecer, se não, cara, eu queria muito poder testar aquele personagem que tá ali, tipo, parece como se fosse uma alerquina, eu não conheço, tá, porque muitos dos personagens que foram adicionados, meio que são desconhecidos pela comunidade, verdade, então, né, daquele jeito, bom, tinha um frisazinho, mano, não veio nada, né, velho, que azar, mano, preciso também liberar mais espaço, né, nem jeito mais que pra liberar espaço eu tenho, tenho, não, não tenho, ai, Joãozinho, Joãozinho do céu, só pra se lascar, pois bem, mano, já tá na hora, já cansou, essa é uma promessa que eu fiz pra mim, nesta nova atualização, aonde eu vou me empenhar, aonde eu vou pegar mais, porque na outra eu tava empenhado, nossa senhora, meu cabelo tá até, eu tava até empenhado, tá ligado, tipo, só que acabou que quando, como eu tô postando bastante vídeo, né, acaba que, às vezes eu tenho que postar um ali, postar um aqui, mas, é, eu vou voltar a jogar igual eu estava voltando a jogar antes, né, é, pra gente conseguir pegar todos e conquistar todos, e, mano, só Vral, só pra cima, farm a gema, essas foram as geminhas que eu farmei, até porque eu tô vendo Hunter vs Hunter, então, quando eu vou assistindo Hunter vs Hunter, eu vou farmando algumas, é, algumas geminhas ali, mas vamos ver se vai ter código, vamos ver se vai ter coisa aí, que logo, logo eu trago pra vocês, então, fiquem ligados que ainda vai ter mais um, se tiver código tem mais três, mas, rapaziadinha, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, fortalece com o likezão, tamo juntão, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau, boxe! Tchau, 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 tchau!